Sabe aquelas manchas brancas que elas vai aumentando, que é o vitiligo? A mancha que a gente chama de pano branco é aquelas pintinhas. O vitiligo ele vai aumentando e vai ficando a pele toda branca. Eu queria dar uma dica para você de um tratamento natural que tem ajudado muita gente no combate do vitiligo. Não estou aqui prometendo cura para ninguém, porque cada caso é um caso, mas o resultado geralmente é muito bom. Você tem que tomar todos os dias uma cápsula de beta-caroteno. A beta-caroteno é a vitamina A, que tem na cenoura, mas não é suficiente. Deve comer bastante cenoura, bastante suco de cenoura e tomar uma cápsula de beta-caroteno uma vez por dia. Você vai comprar mamica de cadela, extrato de mamica de cadela 100 ml, extrato de arueira 100 ml. Você vai misturar esses dois extratos e vai passar nas manchas de manhã e à noite. Olha, passa, mas leva um tempo, viu? Não é rápido para você ver o resultado não, porque vitiligo, a maioria dos tratamentos é tudo paliativos. Então isso aqui ajuda muito a tratar mesmo o vitiligo. Mamica de cadela e extrato de arueira passa de manhã e à noite. Você quer saber onde você encontra esses produtos? Só ligar, de qualquer lugar do Brasil, 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. E se você quiser também me mandar um zap, você manda para 99162-9753. 9-9162-9753. Tem meu livro também, ó. As ervas e seus poderes. Isso mesmo, as ervas são poderosas. Elas podem ajudar muito a gente na nossa saúde, nosso bem-estar e até na estética. E aqui ensina tudo isso. Esse livro você compra só pelo telefone. 011-29-50-2304. Um abraço a todos e até a próxima.